Esse homem que nós vamos te revelar agora vai te procurar após o expediente de trabalho, pois passou o dia inteiro pensando em você. Quer saber quem é? Inclusive com a letra inicial, vem com a gente, respira fundo, seja muito bem-vindo ao Clarividência Online, limpa sua mente das influências negativas, faça a sua escolha, pois teremos duas opções de leitura. Nossa primeira leitura está firmada na energia da cigana do ouro e a segunda leitura na energia da cigana da sorte. Para ambas as tiragens teremos o nosso oráculo das letras. Então, nesse momento, se concentra, faça a sua escolha, porque nós vamos iniciar com quem se conectou com a cigana do ouro. Vou deixar a cigana da sorte aqui ao lado e vamos saber quem é esse homem que vai te procurar após o expediente, pois passou o dia pensando em você. Eita, meu amigo e minha amiga, sem mais delongas, vamos juntos? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Esse homem aqui vai te procurar após o expediente, pois passou o dia, vai mesmo. Aí ele já está engatilhado, até porque tem uma boa notícia aqui para te dar. Me fala sobre ação, movimento, atitude. Não é que ele ficou planejando, planejando, mas como ele pensou muito em você, ele não. Vou, vou atrás. Vou ficar nessa de pensar, ficar só no pensamento, não. Quero ficar por detrás das nuvens, não. Sou atacante. Olha aqui. Ação, tá bom? Ele não vai ficar nessa, não. Agora, me mostra aqui. Tem alguém muito específico, tá bom? Sobre... Não, ó. Tem algo bem específico que eu vou te dizer aqui. Um grupo de pessoas. Alguém que sabe que está ali devendo algo ou que pegou algo emprestado de você. Essa pessoa quer se livrar logo disso, quer se resolver logo disso. E esse homem pensou durante o dia com relação a isso, conseguiu vencer essa demanda e quer te encontrar logo ao fim do expediente para te devolver, para te entregar e agradecer. E vida que segue, tá? Tem essa energia aqui também nessa mesa. Agora, outra energia que temos aqui, alguém que você possa ter se desentendido sentimentalmente, essa pessoa não vai ficar remoendo, remoçando. Eu vejo que ele vai te mandar mensagem, quer se encontrar com você, até mesmo se for terminar de uma vez, vamos terminar de uma vez, ou desculpa, vamos seguir em frente, vamos seguir juntos. Mas ele não quer ficar mais à mercê da dúvida, da angústia, da ansiedade. Então, nós temos aqui uma figura de um homem que quer resolver. Não é um homem que vai ficar se escondendo, que vai ficar deixando para depois. É um homem de ação, de movimento. E essa situação aqui ficou ali, permeando a mente dele, seja da vontade de te ver, ou da vontade de resolver, ou da vontade de chegar a um acordo, a dois. Mas tem a ação, tem o movimento, tem o fazer acontecer. E ele não vai ficar deixando para amanhã. O que já deve ter sido resolvido ontem, na verdade. Mais antes, tarde do que nunca. Decreta, joga para o universo. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Joga nos comentários, porque a palavra tem poder, meu amigo e minha amiga. E nada que uma boa conversa. Às vezes, exatamente a distância faz a nossa mente criar coisas que nem é aquela dimensão toda. Então, chegar, resolver. E eu não vejo que ele quer resolver por bate-papo. Ele quer resolver, né? Olho no olho. Vamos tentar, vamos conversar. Uma boa. Como duas pessoas adultas. É isso que ele quer. Letra inicial, vem com a gente, meu amigo e minha amiga. Nós temos aqui um B. Lembrando que pode ser nome e sobrenome ou apelido, hein? B, L, A, U, E, W e F. Aí está, meus amigos e amigas. Agradeço a todos vocês. E agora a gente vai com quem se conectou com o Cigana da Sorte. Sem mais delongas. Essa semana a gente vai trazer todos os dias, tá? A partir da semana que vem. Todos os dias, meio-dia, a gente tem um encontro marcado aqui no horário do almoço. Trazendo uma tiragem especial. Atendendo a pedido de vocês. Ao que vocês querem aí. Perdão, gente. Olha. Gente, eu fui com a Cigana do Ouro. Mas era a Cigana da Sorte, não era? Vamos com a Cigana da Sorte. Tá certo. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Voltei, voltando, voltando. O que eu ia dizer para vocês. Reconecta aqui comigo. Todos os dias, meio-dia. Na próxima semana a gente tem um encontro aqui marcado. Tá bom? Conforme a demanda de vocês. Trazer aí um tema também na hora do almoço. Para a gente se encontrar aqui. É a emoção. É a emoção, meu amigo e minha amiga. Agora, quem se conectou com a Cigana da Sorte? Vem com a gente. Porque esse homem que nós vamos revelar aqui vai te procurar após o expediente. Pois passou o dia pensando em você. Sem mais delongas. Vamos juntos? Respirar fundo. Opa! Firmeza. Vem e vem arrumadinho, viu? Vem arrumadinho te ver. Vem aqui. Eu vejo até mesmo. Energia aqui de reconciliação também. Tá bom? Vai colocar. Ó. Cabelinho na régua. Todo arrumadinho. Todo cheirosinho. Todo pomposozinho. Alguns aqui, meus amigos e amigas. Ele até teve que cancelar esse encontro com você antes. Então, ele tá até mesmo naquela, nossa. Eu quero ver logo ela. Eu quero ver ela logo. Aqui, há um desejo mútuo, tá? De querer se encontrar. Ou você desmarcou a última vez. Isso gerou uma ansiedade nele. Tem algo aqui assim. Mas alguém que... Ó. Ao final do expediente, ele quer te encontrar. Ele não só passou o dia... Passou o dia pensando porque sabia que a gente ia encontrar. Mas ele vai dar um... Ele vai em algum lugar tomar um banho, sabe? Vai dar um tapo. Vai no banheiro lá do trabalho. Vai passar uma aguinha na cara. Um paninho. Levou aí um cheirinho. Um perfuminho. Mas, olha... Ele tem o apreço. Ele tem a vaidade de querer estar bem. De querer estar, né? Aceado ao te ver. Vamos colocar assim. Tá? Mas tem firmeza. Tem propósito aqui. Tem querer estar junto com você. Outras pessoas aqui... Eu também vejo algumas pessoas... Que alguém que ficou pensando em você... E quer te dar algum tipo de carona. Quer te pegar pra te levar pro tipo um segundo turno. Como sair do trabalho... Eu vou pra... Eu vou pra uma segunda jornada. Eu vou pra uma aula. Eu vou pra um curso. Eu vou pra uma faculdade. E aí eu vejo ele até mesmo... Ao curso do dia... Te falando... Ah, eu posso passar aí. Te pegar. Tem essa energia aqui pra alguém muito específico, tá? Mas tem uma... Agora, em essência... Tem algo que foi desmarcado... E que agora... Vai haver o reencontro entre vocês. E olha... Ansiedade a mil lá do lado de lá, tá bom? Por isso que passou o dia pensando em você. Letra inicial. Vem com a gente. Decreta. Joga pro universo. Eu vou criar meu futuro plantando bem hoje. Agora... Ah, não. É porque eu não posso ir hoje. Fala a verdade. Sem problemas. Mas apenas fale a verdade pra esse homem. Olha... Eu não vou poder hoje... A gente remarca pro outro dia. Não é falta de interesse. Joga aberto. Mas não deixa pra desmarcar em cima da hora, não. Porque a ansiedade dele aqui tá muito grande de querer te encontrar. Decreta. Joga pro universo. Eu vou criar meu futuro plantando bem hoje. Eu vou criar o meu futuro plantando bem hoje. Letra inicial. Vem com a gente, meu amigo e minha amiga. Nós temos um C, N, Q, C, N, Q, P, G, S. E se essas letras te remetem a um signo, significado, escuta a tua intuição, tá? Y. Meus amigos e amigas. Mensagens entregues com amor, carinho, com todo respeito. Desculpa aí na transição entre uma tiragem e outra. Deu um jet lag aqui, né? Deu um mais. Nós voltamos e é isso. A gente se encontra já já numa próxima tiragem, tá? E fica aí de aviso que a próxima semana, meio-dia, a gente se encontra aqui com uma tiragem especial, tá? Agradeço a todos vocês e a gente se vê já já. Porque além das tiragens de meio-dia, né? Tem nossos vídeos aí, entre vídeos curtos e vídeos longos. Sempre tem um conteúdo atualizado, visando atender vocês com muito amor, carinho e respeito. Seis e meia da tarde, se encontramos aqui também. Até logo, até a próxima. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.